Música Olá você que acompanha o 3 Quartos Cegos, eu sou Danilo Sanchez Ferrari, tudo bem? E na briga do século você está do lado de quem? Apple ou FBI? Sim, essa discussão está tomando uma proporção gigantesca, empresas de tecnologia estão se pronunciando a favor ou contra a Apple, a favor ou contra o FBI, políticos, pessoas, sites de tecnologia, mas o que isso muda no dia a dia? O que a decisão, o que for feito vai mudar no meu, no seu, no nosso dia a dia? Basicamente essa briga Apple-FBI é por causa daquele atentado que teve no final do ano passado, lá nos Estados Unidos, o celular de um dos executores do atentado foi pego e era um iPhone, e agora o FBI quer desbloquear o aparelho para ver se não tinha nada escondido lá dentro. Ok, beleza. A questão é que o FBI quer que a Apple faça isso. Por quê? Porque teoricamente o FBI não tem condições de fazer. Teoricamente, porque a gente está vendo vários pronunciamentos na internet, de que o FBI teria como fazer sim. Mas não é esse o ponto que eu quero abordar. Imagina o seguinte, vamos assumir que a decisão já foi tomada e a Apple perdeu, ela teve que desbloquear o aparelho, ela teve que fazer a ferramenta de desbloqueio. Quem garante que essa ferramenta ou a forma que foi usada para desbloquear o aparelho não vaze? Não, como eu disse, não que não existam formas de fazer isso hoje, só que são formas um pouco trabalhosas. E se a Apple faz uma ferramenta que torna a coisa mais simples, isso vaza. Vaza para os hackers. Então, nossos dados, nossos aparelhos, iPhones, quem usa iPhone, iPad, enfim, estariam um pouco mais vulneráveis. Aqueles com más intenções. Aqueles que querem procurar fotos na câmera, aqueles que querem ver e-mails, aqueles que querem roubar senhas. Porque, vamos combinar, essas empresas, não só de tecnologia, qualquer grande empresa, quando uma informação vaza, vaza por quem? Vaza por gente de dentro da empresa. Então, como a Apple tem condições de garantir, a Apple ou qualquer outra empresa tem condições de garantir, que um de seus funcionários não vai vazar esta ferramenta para o público hacker. Não vai vazar o segredo de como fazer isso para o público hacker. Uma ferramenta criada pode facilitar, e muito, o processo de invasão em aparelhos que são relativamente seguros. E apesar das brigas, tem várias empresas apoiando a Apple. E agora, vamos assumir que a Apple não teve que desbloquear. O aparelho conseguiu se livrar disso. Outras pessoas desbloquearam para o FBI, e fez-se de um outro jeito, sem necessariamente pedir para a Apple. Continua existindo uma ferramenta de desbloqueio? Não é exatamente uma ferramenta, mas existem métodos de desbloqueio. Isso é fato, existem hoje. Só que são trabalhosos. A FBIC é algo simples. E é aí onde está o grande problema. Mas, assumindo que a Apple não teve que fazer isso, o que pessoas podem contra-argumentar? Que o governo dos Estados Unidos tem o direito de espionar o iPhone para proteger as pessoas de possíveis ataques terroristas. É um argumento forte. Vamos combinar ainda mais nos Estados Unidos, que é um país com um histórico de ataques terroristas. Mas também, a não criação dessa ferramenta vai fazer que toda vez que o FBI tenha um iPhone na mão, ele precise perder muito tempo para desbloquear o aparelho. Ou pedir para alguém fazer isso para ele, sem ser a Apple. O que muita gente especula é que o FBI não quer realmente desbloquear o aparelho. Ele quer abrir um precedente para que quando ele pedir, as empresas sejam obrigadas a espetuar a ordem e oferecer os bloqueios, oferecer as informações que estão dentro do aparelho. O que eu estou tentando mostrar é que isso, não importa qual lado vai essa decisão, é uma faca de dois gumes. Porque não existe uma decisão tranquila. Uma decisão vai proteger as pessoas um pouco mais e pode proteger terroristas também. Outra decisão vai expor todo mundo, mas pode expor terroristas também. Então é uma decisão bastante delicada. É lógico que esse não é o último único ponto. Existem vulnerabilidades que já foram exploradas nesses aparelhos, iPhone e iPad, que causaram escândalos de fotos de famosos falhando. Especula-se que essa brecha que permitiu que essas fotos íntimas fossem capturadas fosse uma brecha, uma backdoor, uma brecha de espionagem pedida pelo governo. Por isso a Apple esteja relutante. Porque caiu nas costas de quem? Quando rolou a falha de segurança nas costas da Apple. E de repente, podia ter sido uma brecha solicitada pelo governo. E aí a Apple era inocente porque não tinha muito o que fazer. Qualquer brecha que você deixe em um sistema, é uma brecha. Vai ser explorada por quem quer usar ela para o bem, e para quem quer usar ela para o mal. Se você tem uma casa, e nessa casa tem um furo na parede, alguém pode enfiar uma cobra, alguém pode colocar algo dentro da sua casa sem que você perceba. É meio isso que significa toda essa discussão. Ter como invadir, tem. A questão é, é fácil ou difícil? Hoje é relativamente difícil e trabalhoso. Porque o FBI quer algo fácil. Ou o precedente, para que toda vez que ele pedir, uma empresa o faça. E essa discussão está esquentando as coisas lá nos Estados Unidos, inclusive com os presidenciáveis se pronunciando. E aí eu te pergunto, e quero que você deixe sua resposta nos comentários. Você está do lado de quem nessa história? Da Apple ou do FBI? Quais são os seus argumentos? Deixe aí nos comentários. E muito obrigado! Falou!